Seja muito bem-vindo ao mundo dos devs, meu nome é Mikael Mota, e nesse vídeo eu vou falar para você, rapaz, de um negócio muito, muito importante, mas não é um negócio técnico. Porém, é um conselho muito importante para você que está começando na área de tecnologia, você que está precisando tomar decisão sobre a vida, sobre qual é a seguir, sobre o que fazer, e que está aí ansioso e com medo, enfim. Então, se você quer algo técnico, valeu, pula esse vídeo aí, porque esse vídeo aqui não é para você, mas se você quiser um conselho de alguém que já está um tempinho no mercado, já tomou várias decisões que você está tomando e vai tomar agora na sua carreira, fica nesse vídeo até o final, porque eu acho que vai valer a pena você ter uma noção aí de como se direcionar melhor, valeu? Então, sem ladainha, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Não é só você que está precisando de um conselho, que está querendo ouvir sobre isso. Eu estou falando isso porque no meu LinkedIn, no meu Instagram, na minha caixa de e-mail, eu tenho recebido algumas mensagens. Inclusive, me perdoem, porque nessas últimas semanas eu não consegui dar conta de responder. Estou tendo várias coisas aqui, inclusive vai sair muita novidade, muitos vídeos aí do que aconteceu nessas últimas três semanas. Por enquanto, não posso falar muita coisa. De qualquer maneira, precisei me azuentar aqui das redes sociais, mas eventualmente vou voltar e vou responder as mensagens. De qualquer maneira, eu parei. Ontem tive um tempinho, esse final de semana e tal, parei para ver as mensagens. Ainda não consegui responder todas, mas já vi algumas. Vendo essas mensagens, eu percebi que vários de vocês estão em um momento parecido da vida e é um momento de tomar decisão. A maioria está muito ansiosa, muito desesperada ou com muito medo de tomar uma decisão errada. E aí, soa desesperado na mensagem. Então, a mensagem principal que eu quero trazer já de cara para você é o seguinte. Não se desespere. Inclusive, esse é um livro do Mário Sérgio Cortella. Fica a sugestão de leitura. Muito bom livro. Fica aí para você desenvolver essa habilidade, esse soft skill, que eu vou chamar aqui de inteligência emocional. Precisa desenvolver essa habilidade. Por quê? Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, com sua família, com seu namorado, sua namorada, que seja saber lidar bem com suas emoções. Vai colocar em outro nível na hora de tomar decisão na sua vida. Segundo ponto. Não leve a vida tão a sério, cidadão, cidadã. Eu sei que, dependendo do momento que você esteja na sua vida, é complicado eu falar isso. E eu já estive lá também, já estive numa situação onde dinheiro era um problema muito grande. Onde, talvez, a situação com a família, a situação com os amigos, situação com a universidade, com o curso que não está confortável. E aí você, especialmente no meu caso, tinha lá a insegurança, literalmente, no lugar onde eu morava, a situação onde eu tinha medo de chegar em casa, medo de sair por causa da segurança pública. Então, são várias coisas envolvidas que, combinadas, geram uma situação de desconforto e uma situação de desespero. Mas, se você tem em mente que é um negócio passageiro, é um negócio transitório, você consegue manter a calma e consegue se direcionar melhor. Na semana passada, no meu Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas. Inclusive, se você não me segue, vai lá, arroba devmichaelomota, me siga lá. Geralmente, eu estou compartilhando um pouco do dia a dia, abrindo perguntas e tal, interagindo com a galera. Não é todo dia, mas, geralmente, estou lá. Apareço de vez em quando. Eu abri essa caixa de perguntas e falei assim, fala, pessoal, como é que você está? Tudo bem? Me conta aí como é que eu podia deixar o seu dia um pouco melhor hoje. Foi mais ou menos o que eu falei. E aí, o pessoal começou a mandar mensagem, mandar perguntas, mandar sugestões. Bacana, eu comecei a anotar. E eu vi que várias perguntas eram, novamente, nesse sentido. Me dá uma dica de como controlar a ansiedade. Cara, me motiva, eu estou querendo desistir. Velho, eu estou preocupado, não sei se esse curso aqui foi o melhor. Ah, Mikael, qual curso eu faria, velho? Você está falando isso? Fulano está falando aquilo? Um monte de perguntas nesse sentido de tomar decisão e sentido de gente de gente desmotivada, de gente preocupada com a área, preocupada com... Até uma pergunta, o cara falou assim, ó. Será que vale a pena continuar, sendo que dizem que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o programador não vai existir mais por esse negócio de low-code, no-code? Tem tudo que é tipo de pergunta. Algumas, até para fazer uns vídeos, por exemplo, essa do no-code. Dá para fazer um vídeo muito bacana. Dá para falar muito. Mas, no resumo, eu vou trazer dessas perguntas o mesmo sentido que é a insegurança que o pessoal tem na hora de pensar o mercado de tecnologia, que, na verdade, é uma insegurança sobre as próprias decisões que vocês vão tomar nas suas vidas. Eu vou falar um negócio aqui agora, inclusive, que vai soar um estranho. Eu já estou prevendo os comentários desse vídeo e a zoeira. Mas, velho, acredite. Quando eu estava nessa época que vocês estão agora de tomar decisão, de ficar... Se bem que, tecnicamente, eu estou, né? Mas agora de uma versão um pouco mais madura de mim. Mas, nessa época, quando eu não tinha essa experiência, eu não tinha visto o que eu vi do mundo, não sabia inglês, não sabia nada. Eu estava lá querendo absorver tudo o que eu podia. Eu também tinha muita segurança. Pô, será que isso aqui é o caminho certo? Será que esse é o curso certo? Será que essa é a linguagem correta? Será que vai valer a pena? Minha irmã... Uma das minhas irmãs, para quem não sabe, eu tenho quatro irmãs, mas esqueçam isso aí. Uma das minhas irmãs estava ouvindo lá uma música de uma banda muito famosa. Vocês conhecem, provavelmente, chamada NX Zero. A música falava assim, ó... Entre razões, emoções da saída. É fazer valer a pena. Olha só, zoeiras à partes. Cara, a vida é isso. Não tem o que ficar ponderando. É pensar, analisar criticamente, tomar decisão que foi realmente analisada de maneira crítica, usando seu raciocínio. Mas, no final das contas, é uma aposta. É um risco. E se você tiver disposição para fazer valer a pena, é o que vai interessar no final das contas. Se você quiser desistir de programação e ir para geografia, pô, arragaça as mangas e faz essa zorra dessa sua decisão, vale a pena. Você pode ser o melhor geógrafo, você pode ser o melhor historiador, você pode ser o melhor... Tem um curso, na época, que eu estava decidindo uma faculdade fazer. Biblioteconomia. Cara, que curso é esse? Eu sei lá o que esse curso faz, mas o que eu sei é que se você tiver disposição, vontade, coragem para fazer o negócio acontecer, você vai ser o melhor... Biblioteco, whatever, o que seja aí. Se você tiver disposição para arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, faça acontecer, que vai valer a pena. Inclusive, né, muitas das coisas que eu acabei tomando decisões na minha vida e parando para refletir vieram de músicas, tá? Pode soar clichê, pode meter os pau aí no comentário, descer a madeira no comentário, me zoando como quiser, mas tem umas paradas que se você prestar atenção na letra da música, você liga uma chave e, pô, eu com 17 anos, 16 anos, não sei nada do mundo. Na minha família, todo mundo ali, parecido, todo mundo naquele mesmo nível, todo mundo naquele mesmo ciclo de trabalho, todo mundo naquele mesmo ciclo de amizade, naquela mesma rotina. E eu era o único que estava, pô, eu não quero isso para mim, não. Não é o que eu quero, eu quero alguma coisa. E não tinha acesso a gente de fora. Até tinha a internet que começou a surgir, né, mas não tinha acesso a gente de fora, a gente contra a visão. Eu tomei decisões baseadas nesse sentido de que, pô, seja lá o que eu for fazer, eu não sei, eu não sei, o que eu for fazer, eu vou fazer, vale a pena. Ah, eu vou, se eu decidir virar cabeleireiro, se eu decidir virar cantor, se eu decidir virar qualquer coisa, não interessa, eu vou fazer, vale a pena. Então, essa garra aí, que vocês estão começando, vocês precisam ter. E, junto com inteligência emocional, você vai se orientar, não se desesperar, manter um ritmo, manter a calma, manter a consistência, evitar a ansiedade. Como é que você evita a ansiedade? Para de olhar completamente para o futuro. E, assim, é um papo que, na verdade, eu não sou psicólogo, não tenho nem autoridade para falar sobre isso, mas o que eu posso dizer, no máximo, é o seguinte, não adianta. Em qualquer fase da vida que você tiver, você vai ter altos e baixos, vai ter momentos onde você vai estar ansioso mesmo. Ah, eu vou ter uma prova agora, é domingo, estou aqui ansioso pela prova. Dependendo do evento da minha vida, dependendo do que for, a ansiedade aumenta, e aí, às vezes, fica no nível incontrolável, que eu não durmo. E é normal, aí depois passa o evento, acabou, volta à vida. Então, tem gente que acha que não consegue passar desse tipo de problema, mas esquece que é só uma coisa temporária, sacou? E, obviamente, tem casos e casos. Eu já falei, eu não sou psicólogo. Com relação a essa parte aí de ansiedade, de problemas psicológicos, eu não tenho autoridade nenhuma para falar. Desconsidere tudo que eu falei aqui sobre isso, porque eu não sou psicólogo. Se você tiver algum problema, alguma coisa assim, cara, vai procurar um profissional para te orientar. O que eu estou tentando trazer aqui é um ponto de vista de carreira, é um ponto de vista de vida. Que altos e baixos você vai ter, que medo de dar um passo errado, de escolher uma tecnologia errada, de escolher uma linguagem errada, de aplicar para uma vaga errada, enfim, isso vai acontecer eternamente. Sabe o que acontece? Eu converso com a galera muito mais velha do que eu, dobro da idade, três vezes da idade do que eu tenho. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo, não, cara. Está todo mundo tentando, apostando. A única coisa que eles são confiantes é em si mesmo. Todo mundo que eu vejo que está muito bem são pessoas que só são confiantes em si mesmo. Eles descobriram que é o seguinte, é um processo contínuo de tentativa, erro e aprendizado. Obviamente eu vou ler tudo que for livro, ver tudo que for vídeo, conversar com quem eu puder conversar, que já passou por isso, para eu evitar erros. Vou fazer isso. Mas vai ter coisas que eu não vou conseguir, que eu vou tentar e que eu vou errar. E acabou, a vida é isso. Vai ter reter aí no YouTube, falando que esse vídeo não serve para nada, que eu virei coach, que blá, 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 blá. E eu vou falar, tá bom, cara, vai lá, segue a vida. Vai ter gente que vai falar, valeu, Mikael. Estava precisando disso. E segue a vida. Voltando para o ponto, cara, não se desespere, não leve a vida tão a sério, tenha calma, planeje-se, siga o plano, absorva o máximo que você puder, consuma o máximo de conteúdo que você puder, converse o máximo que você puder, interaja, tenha garra para fazer valer a pena. E se você decidir ir para Python, para Go, para Cobol, para Delphi, para banco de dados, robótica, IoT, e você decidir sair ali da área de programação, não interessa, faça valer a pena. É você assumir a responsabilidade sobre o que você vai fazer com a sua vida e fazer isso valer a pena. E não ficar me mandando, aconteceu no Instagram também, abrir essa caixinha lá, o cara fludou a minha caixa de mensagem, o cara botou 500 vezes a mesma mensagem lá. Eu até, pô, fiquei sem graça, pô, pessoal, desculpa, não estou conseguindo ver mais nenhuma pergunta, só estou vendo essa, eu vou parar a live por aqui. Dica, não façam isso, é para deselegante e desconfortável. Mas eu até entendo, porque o cara está muito desesperado, o cara está muito com medo de tomar uma decisão errada, ou, sabe, às vezes não tem um ciclo ali de amizade que pode mostrar para dar um insight, dar uma dica, eu até entendo e relevo, entende? Então, só para finalizar esse vídeo, se você está nessa fase aí de desespero, o que você tem que fazer é realmente se integrar, tentar aprender, tentar se conectar com a galera. E se você está aí, talvez, num local onde você não tem uma network, não tem um pessoal que você conhece, considera virar um membro do Clube dos Deves, o botão está aí do lado esquerdo, tem uma galera lá, gente de tudo que é tipo, gente do Brasil inteiro, inclusive, do mundo inteiro, tem gente de fora do Brasil também, e gente que está começando, gente que já está lá o dobro da minha experiência, inclusive na área, e você pode trocar uma ideia, pode pedir um conselho, é só questão de interagir, inclusive, se você virar um membro, é só chegar lá zoando, interagindo, ficar online, que o pessoal começa a aparecer, e você vai ver que tem muita gente bacana para te ajudar a atingir o seu objetivo, beleza? No mais, o que eu posso falar para você é, tenha paciência, venha para o Clube dos Deves, se você tiver interesse, se você quiser, fizer sentido para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, aí seu comentário, se você tiver alguma questão de vídeo também, mande, que a gente vai analisar para gravar, e eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau,